Fala comigo, Delícia! Boa tarde, criatura divina! Olha, DJ, foi uma musiquinha então, DJ, já que você apareceu do nada, coloca uma música aí, vai, coloca aí! Olha! Vamos ver a trilha sonora, Rogério, se tá funcionando bem, vamos ver! Olha! Chega, 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 sabe porquê que chega? Porque começa agora mais um, tá aí para todos, ao vivaço aqui na tela da Band. E eu já deixo claro, absoluto para você. Quer participar? É fácil, criatura divina! Joga o número na tela, fazendo favor! É isso aí, ó! 999-03-7070 é o número direto da nossa produção. Inclusive, as redes sociais dos nossos convidados já estão abertas. Se você conhecê-los, pode mandar um recado aqui que eles vão responder ao vivo, tá bom? Hoje o nosso bate-papo será sobre a encenação da Paixão de Cristo que acontece na cidade de Barra Mansa há anos. Por isso, eu estou recebendo aqui os representantes do bairro Vista Alegres, que é o Marcos Ferreira. É isso mesmo, tá? Ator e que interpreta Jesus. Aliás, ele trouxe até hóstia para espalhar hoje aqui no estúdio aqui, tá bom, para você? E o Guilherme, que é diretor. E esse ano eu vou saber qual o personagem que ele vai interpretar. Então, olha só, nós teríamos aqui também, deixa eu deixar bem claro para vocês, nós da produção, nós da produção, fomos procurados também pelo grupo organizador do distrito de Rialto. E como eu gosto de abrir espaço para todo mundo, rapidamente eu deixei claro que poderiam vir e que os meninos também lá da Vista Alegre viriam. E aí, na última hora, na última hora, já com a chamada gravada e já com a chamada sendo exibida na TV desde ontem, nós recebemos do nada que eles não iriam comparecer. Então, eu acho assim que é muito desagradável isso, né? Até porque foram vocês que procuraram a minha produção. Então, eu acho que vocês deveriam se organizar mais para não ter comido essa irresponsabilidade com a emissora e com o meu trabalho aqui na Terra da Band. Fazer uma comunicação que não viriu porque não conseguiriam sair de Rialto por causa da organização, então não tem organização. É a desorganização de vocês que acabou cometendo essa falha aqui na Terra da Band. Então, fiquem sabendo vocês que ano que vem, outro ano, nos procuram ou não, nos procuram ou não, porque a porta para vocês está fechada pela irresponsabilidade dos organizadores do evento, viu? Enquanto isso, eu abro espaço aqui para o pessoal da Vista Alegre que estão comparecendo. Estão aqui na hora do almoço, se organizaram para estar comigo. Ao contrário de vocês que me deram esse grande bolo, essa falta de irresponsabilidade. Aliás, essa falta de responsabilidade. Porque irresponsáveis vocês já são, tá bom? Sucesso para vocês aí. Se for desse jeito, vamos ver que sucesso terá, né? Boa tarde, meninos. Beijo, 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 beijo. Obrigado pela presença mais e mais. E você é o terceiro ano aqui, né? Terceiro ano aqui já. E o seu pai dispensou você lá que você estava na hora do almoço lá da loja, né? Hoje ele deu uma forma. É, manda uma obra. Qual o nome do seu pai? O seu Osmar? Osmar. O seu Osmar da Bela Móveis, não é isso? Belos. Belos Móveis, Belos Móveis, seus Osmar. Beijo, 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 beijo. E você do supermercado Belo Horizonte. Qual é o nome do proprietário lá? É o Fernando. Ô, Fernando, beijo, beijo, beijo. Obrigado de ter dado essa licença forçada para o senhor, para ele estar comigo aqui. Não, não posso. Vamos trabalhar, Marcos. Como surgiu a encenação da Paixão de Cristo no bairro Vista Alegre, que parece que você só teve uma interrupção por conta da pandemia. Seria o quinto ano. Então, quarto ano que vai acontecer. Quando surgiu essa ideia, hein? Então, a encenação, ela acontecia há 15 anos na comunidade. Ela era de uma forma mais simples, mas ela acontecia. Só que, por alguns motivos, ela acabou dando uma pausa de 15 anos. Em 2019, o nosso antigo coordenador, ele teve essa chama no coração e ele quis voltar com a encenação. Aí ele convidou, começou a mexer, como a gente fala, né? Mexer os pauzinhos. Mexer os pauzinhos, tá? E aí ele começou a organizar e aí chamou, me chamou, me chamou, chamou outras pessoas. E aí, a gente, desde 2019, a gente, todo ano a gente vem fazendo com muito carinho a encenação. Tá certo. E você, Criaturo Divino, os maiores desafios de dar continuidade a esse trabalho lá no bairro Vista Alegre? Olha, é um desafio muito grande, principalmente eu sendo o diretor, minha primeira vez como diretor esse ano, né? Então eu peguei uma bagagem muito grande, inclusive um abraço e um beijo para o Matusalém, que praticamente me ensinou, me orientou. Ah, mas pelo nome Matusalém, ele já tem um bom tempo mesmo, né? Só pelo nome do Matusalém, ele já está com um bom tempinho aqui na Terra, não é verdade? Sim, ele me orientou, me ajudou muito, aprendi muito com ele, foi literalmente um professor e um amigo. E assim, os desafios são enormes, porque você tem que lidar com 100 pessoas praticamente ao mesmo tempo, tem a questão dos palcos, da organização, da montagem, desmontagem, os figurinos, conforme a gente tinha conversado antes. São muitos fatores para que num dia tudo dê certo e aconteça o projeto. E quem faz o estudo de tudo, hein? Porque assim, é obviamente que a encenação da Paixão de Cristo, ela se repete, mas sempre tem alguns itens que podem ser modificados, até mesmo uma mudança no figurino. Quem faz esse estudo para que não seja uma coisa repetitiva, mas também que não saia do contexto da encenação da Paixão de Cristo? Então, esse ano, eu e a coordenadora, que é a Elma, nós tivemos a ideia de acrescentar duas cenas, dois milagres diferentes dos outros anos apresentados. Então a gente vem com essa proposta desses dois milagres que Jesus também fez durante a sua passagem pela Terra, e algumas modificações também no texto, nas palavras. Esse ano a gente vai fazer um teatro assim, mais uma encenação com oração também. Olha que legal! Então assim, após... Já um spoiler, tá? É isso, é um spoiler, eu adoro spoiler. Após Jesus realizar os milagres durante a encenação, logo em seguida do milagre, vem uma voz do narrador explicando por que aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, mas de forma do milagre. Então tem um certo milagre mesmo, que Jesus usa uma palavra que deixa... Isso está na Bíblia. Ele fala sobre cachorrinhos. Ele trata a mulher como... Trata não, né? Ele fala assim, por acaso os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos. A princípio a gente escutando e lendo, a gente não entende. O narrador vem para sanar essa dúvida e também explicar todo o contexto espiritual dali, da cena. Olha! Agora vamos lá, características. Quando que você foi procurado, assim, por causa do seu cabelão? Eu ia perguntar se era implante, mas não é. Se era um mega hair, entendeu? Mas eu estou vendo que é natural mesmo. Quando que foi eles te procuraram, já pelo seu biotipo? Não, então, eu participo do grupo desde 2019 e eu comecei assim com a... Eu ainda sou muito tímido, mas graças a Deus o teatro, ele me ajuda muito. O teatro é um grande veículo para um ator ou uma atriz se soltar. Começa tudo por aí, né? As pessoas até falam, nossa, mas como é que você faz o teatro lá? Você é tímido, você não fala nada. Só que é uma paixão, assim, que eu não sabia descobrir. E a gente vai se desenvolvendo e aí eu participo desde 2019. Então, eu sempre fui... No primeiro ano eu fiz o Ladrão Mal, depois no segundo ano eu fiz o Judas. Eu adoro o Judas, porque o Judas é polêmico, né? No terceiro ano eu fiz o Caifás e aí o nosso antigo diretor, nosso amigo, né? O Matusalém, que a gente tem muito carinho por ele, ele foi e me convidou para fazer Jesus. Aí eu já estava querendo dar uma mudada no visual, querendo deixar o cabelo crescer. Aí já embarcou nessa. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Segura aí, a gente vai continuar esse bate-papo. E agora eu tenho um recadinho, sabe de quem? Da Realize, gente. Joga aí na tela, fazendo um favor. Empréstimo com débito pela conta de luz. Realize.com.br Criatura divina, eu tenho um recadinho especial. Olha só. Se você se apertou esse mês, teve algum imprevisto e está precisando de uma ajudinha extra, para quê? Para pagar uma conta em atraso, acertar o seu cartão de crédito e deixar o seu mês totalmente azulzinho, olha só esse recadinho no VT da Realize. Roda aí. Gente, consegui pagar todas as contas. E se vocês não sabem, conheci a Realize. Eles me ajudaram com R$ 1.300 e o melhor, as parcelas vêm direto na minha conta de luz. Nada de mais um boleto por aqui. Eu contratei direto com a equipe deles pelo meu celular e eles liberaram na hora. E ó, eles têm empréstimo também para negativado e não precisa nem comprovar renda. Vou te dar a dica. Acesse aí, realize.com.br ou manda uma mensagem direto para a equipe deles. Eles são super atenciosos. Tá bom para você, criatura? Viu aí, né? Na Realize você tem crédito de forma facilitada, com pagamento direto na sua conta de luz, sem comprovação de renda e mesmo estando o quê? Negativado. A liberação é rápida, tá? E até uma hora o dinheiro já cai na sua conta. É simples assim. Quer saber mais? É fácil. Acesse agora. www.realize.com.br. E tem mais uma opção. É só ligar para o 0800 042 0502. E agora você já sabe, né? Precisou? Pode contar com a Realize. E deixa o seu mês totalmente azul. Tá bom para você? Tem recadinho aí na tela da Band já, fazendo favor? Tem, olha só. Olha quem veio no Ocrão ali, gente, arrasando. O Vini Aguiar, da cidade de Rio das Ostras. Programa top. Um grande abraço para o meu amigo Elias Ribeiro, filho da dona Dineia. Beijo, 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 beijo. Beijo, tá recebendo o recado aqui, Elias Ribeiro. Que fervo. Obrigado, Vini. Tem mais aí, criatura? O Wallace Oliveira, da cidade de Barra Mansa. O DJ, olha. Boa tarde, meu lindo. Melhor hora da tarde. Programa maravilhoso, que traz assunto muito relevante. Grande abraço. Obrigado, viu? E dia 5, na comemoração dos 16 anos de Itaí para Todos na Terra da Band. Ó, te aguardo aqui para fazer uma festa para os meus convidados, tá bom? Valeu, DJ. Obrigado, criatura. Tem mais aí? Tem a Joana Alves, da cidade de Barra do Piraí, que está nos assistindo. Oi, querido. Boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te adoro. Obrigado, Delícia. Obrigado, Barra do Piraí. Tem mais? Tem o nosso sinal na cidade de Itaquara. Itaocara. Nossa, que nome difícil. Vamos repetir, hein? Itaocara. O nosso sinal lá, para você assistir, está aí para todos, é o 4.1, que é o nosso sinal virtual. Tá bom para você, meu amor? E ainda tem mais alguma coisa ou eu tenho intervalinho? Olha só, não sai daí, não. Presta bem atenção. É só o dos palitos. E eu estou de volta aqui na tela da Band. Participe com a gente, que a gente gosta por demais. Fui, criatura. Beijo. Fala comigo, Delícia. Já estamos de volta com o Taí para Todos. Vamos seguir com a nossa conversa aqui. E aí tem um recadinho aqui, olha só, olha só. O rapaz mandou aqui para a gente aqui, olha. Cadê? Olha só. Olha só, meu lindo. Jesus está aí. Vê se se comporta, viu? Porque ele está te vendo. Ele está me vendo, mas não trouxe a morte, gente. Olha só. Jesus também, dessa vez, pisou comigo, entendeu? Tem mais um recado aqui, quem está nos assistindo também é o Lenilton. Está aí o programa começando no ritmo de Boate Chateau Real. Gostei. É, Lenilton. De vez em quando o DJ aqui, ele tem um ataque aqui, faz um fervo acontecer. Tem também aqui, olha. Está aí a Paixão de Cristo da Vista Alegre. É linda demais. Os atores são muito talentosos. E você continua divino como sempre aí. Beijinhos da Irani, moradora da cidade de Barra Mansa. Obrigada, viu, Irani? Beijo, querida. Obrigado pela participação ao vivo aqui, ó. Hoje é aniversário da minha mãe, Sussu, que está fazendo 70 anos. O André do Elminho. André, manda um beijo para sua mãe. E se tiver bolo, por favor, né? Já manda aqui já um recadinho para a gente comparecer, que eu vou comer um pedaço de bolo. Saúde sem limites para ela, que o sagrado a conserve com bastante saúde aqui nesse plano espiritual, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigado, querida. Vamos continuar aqui o fervo aqui, ó. Olha só, como é interpretar Jesus, hein? Porque há uma grande responsabilidade, né? Há todo um contexto em volta desse ser. E aí, como que é isso para você ter essa incumbência de representá-lo nesse mundo tão louco que nós vivemos aqui? É uma maravilha. Assim, tem que ter muito estudo, né? Porque a gente tem que ter o cuidado, porque eu sou um ator, mas Jesus é uma figura séria. A gente, eu até falo que o que ele fez na época dele, há dois mil anos atrás, tem impacto até hoje. Então, a gente tem que fazer com uma forma muito respeitosa, muito séria. E para mim, é uma alegria. Desde os milagres, desde o sermão da montanha, você poder passar o que ele passou na terra, ensinando o amor, ensinando os mandamentos. Com essa missão que ele teve na terra, eu acho que poder passar por essas cenas que a gente faz é uma coisa muito marcante para mim. Eu fico muito feliz. Vamos fazer um trocadilho. Quem deve ter passado algumas informações legais para você foi o Matusalém, né? Porque foi o único que podia estar lá, pertinho de Jesus. Ah, você está rindo, né, Marcos? Você está rindo, né? Matusalém, querido. Eu não poderia deixar de passar aí, Branco, brincar com você. Um beijo, um beijo no seu coração, viu? Obrigado por proporciar esse evento que sempre acontece aqui na cidade. Tanto tempo ele ficou à frente, né, propiciando isso. Eu acho isso muito legal, viu? Olha só. Uma importância de um movimento desse para a cultura da nossa cidade, né? Porque a gente vê tantos jovens perdidos por aí e quando a gente encontra algum jovem que segue pelo menos um segmento, que ele seja cristão, que ele seja candomblesista, que ele seja um bandista, que ele seja crente, que ele seja metodista. Quando a gente vê jovens não perdidos no mundo e que eles estão traçando um segmento religioso, qual a importância dessa parte cultural para você dentro da nossa região? Então, é um impacto muito grande e esse é o nosso foco. O nosso foco é atingir, é fazer a evangelização através do teatro, da encenação da paixão de Cristo. No dia, você citou pessoas de outra religião, no dia elas vão acompanhar. Sim. Eu tenho amigos, eu tenho clientes da loja que vão lá e falam que gostou e são de outras religiões. E eu gosto muito disso. E o foco esse ano, principalmente, são os jovens. Por essas questões que você falou. A gente vê que, assim, está ficando cada dia mais difícil, o mundo, a tentação está ficando cada vez maior. Lógico. E a evangelização tem que causar esse impacto. E quando a gente retrata o Marcos, por exemplo, nosso Jesus, coitado, quando as pessoas verem ele apanhando, mais um spoiler, eu esse ano sou o que bato. Quando as pessoas verem ele apanhando, quando as pessoas verem ele carregando a cruz, ele sendo crucificado, muitas pessoas ali, além de serem evangelizadas, são convertidas, refletem sobre a vida, refletem sobre... Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Ele morreu, ele fez esse sacrifício por mim, para eu poder estar num vício de uma droga, de uma bebida, um vício ruim para a minha vida. Então, o impacto é muito grande. E a nossa missão é muito difícil. Nós separamos algumas fotos de vocês, dá para jogar aí na tela, fazendo favor, criatura divina, olha aí, olha só. Isso daí foi ano passado? Ano passado. Ano passado, olha aí, uma das fotos aí para vocês assistirem, o trabalho, aliás, que foto bonita, viu? Sabe quem fez essas fotos, garoto? Vocês se lembram aí, quem foi o fotógrafo? Jennifer. Jennifer? Jennifer. Ah, é uma menina? Isso. É, Jennifer, parabéns, viu Jennifer, parabéns mesmo, olha só. É, muito bem, eu estou gostando ali dos figurinos também, em tons beijos, com terrosos ali, um estudo bem feito da época. Tem mais foto aí, fazendo favor, o entardecer bonito, né? Olha só que bonito também. Aí é o lavar pés, não é isso? Lava pés. É o lavar pés. É, você já lavou, quanto, quanto, você falou que está no quarto ano, né? É. Você já, não. Segundo ano que eu vou fazer Jesus. É o segundo ano que você interpreta Jesus. É. Já pegou algum pé com chulé na hora que você veio aqui? Não, mano. Ah, eu fico pensando, eu fico olhando essas coisas, meu Deus, coitado de Jesus, quantos pés ele lavou. O Marco fica abrindo das minhas indagações. Não. Eu não sei porquê, mas é verdade, Marcos. Os discípulos, eles são... Não é que teve alguém com chulé naquela época, achou que o chulé agora é só esse, Naquela época também tinha gente que não gostava de banho, lavava o pé, santadinho de Jesus. Não, graças a Deus os discípulos são bem cheirosinhos, velho. Eles já tomam cuidado, que já sabem. Eles entendem que eu preciso desse cuidado deles. Eu queria fazer até uma colocação, que é aquela foto que apareceu, aquele discípulo que eu estava lavando o pé. Ele é o meu pai. Ele é o seu pai? É. E é uma alegria muito grande, assim, ele, que é um exemplo... Ah, então isso mesmo, olha que legal. Então, assim, a família no geral participa, os componentes da sua família? É, meu pai participa, minha mãe também, e minha irmã, ela fica mais nos bastidores. Mas essa foto eu acho muito bonita, porque o meu pai, ele sempre é um homem sério, certo, sempre me chamando para ir para a igreja, e é o fruto que ele está colhendo. Legal. E na sua família também, mais alguém participa, ou só você, que teve essa loucura de virar diretor de um grande acontecimento desse? A minha história chega a ser até engraçada, porque eu não queria participar do teatro. Porque eu sempre tive a tradição na Semana Santa de ir para a Andrelândia, que tem uma paixão enorme por lá. É, porque aí no sábado, tem sábado, aleluia, tem algum evento, você caía na gandaia. É. Era mais ou menos por aí. Não, eu já entrego logo o ouro, eu já quero saber já, entendeu? Aí, no caso, a minha noiva me inscreveu no teatro, na época. E eu até cheguei a falar com ela, olha, eu não quero participar. Ela escreveu, eu, ela, a família inteira. Eu fui o único que fui. E você apaixonou? Eu fui o único que apareceu, eles nunca foram em um ensaio e me apaixonei. Parece que tem mais uma foto aí, joga na tela aí, fazendo favor, criatura, joga aí, olha só. E essa parte aí, quem que é essa parte? Me conta aí. Sou eu, eu e ele. É você? Eu sou o Pilatos. É o Pilatos? É a hora que você lavou a mãozinha? Não, ali é a hora que eu faço meio que uma ameaça com ele. Uma ameaça? Eu falo uma fala de ódio. Coagindo? É, então ameaça. A sua cara não queima não, Pilatos? Não. Não, né? Não queima não, né? Eu voltei aqui pro intervalo, segurei, porque eu tenho um recadinho aqui, ó. Boa tarde, tudo bem, meu lindo? Deus abençoe a sua vida e um beijo no seu coração. É a Fátima que tá nos assistindo de Petrópolis, tá bom? Obrigado, viu, Fátima, pela audiência aí em Petrópolis. Eu vou pra um leve intervalo e eu volto para o último bloco de Taí Para Todos aqui na Tela da Band. Sabe aí, não? O papo tá gostoso demais aqui. Decenação da Paixão de Cristo no bairro Vista Alegre, na cidade de Barra Mansa. Fui! Já estamos de volta com Taí Para Todos aqui na Tela da Band. Foi um intervalo rapidinho e nós já estamos chegando no último bloco. Que pena, né? Mas parece que tem recadinho aqui na tela, joga aí pra gente. É o Rio do Lourenço, na cidade de Campo dos Goitacazes. Amanhã, sexta-feira santa, que o Sagrado possa abençoar nosso final de semana. E que tenhamos um domingo de Páscoa abençoado e doce. Beijo no corpo, que é uma agradece. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Rio, pela participação. Tem mais aí? Pode jogar, que a gente gosta. A Rosicléia, da cidade de Mendes. Olha, Mendes agora tá assíduo aqui na minha tela. Um beijo pro prefeito lá, né, Henrique? Boa tarde, meu predileto. Sou de Mendes. Manda um alô aí pra esse povo lindo e querido daqui. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo pra todo mundo de Mendes aí que tá participando com a gente. Tem mais aí, criatura? Ó, a Naísa, da cidade de Angra dos Reis. Tá aí, beijo pra você. Adoro o seu programa. Minha mãe adora também. Manda beijo pra ela. Vê se segunda-feira você manda uma foto dela pra gente mandar beijo pra ela aqui, tá bom? Beijo, beijo. Tem mais aí, criatura? Não? Ah, e vai acontecer? Eu vou seguindo com a conversa aí porque eu acho que vai ter também uma outra cidade também que vai fazer a encenação da Paixão de Cristo, né? Enquanto vocês acham aqui, vocês querem mandar abraço pra quem? Pode mandar. Faz ali na 2. Manda abraço. Eu quero mandar um beijo, um abraço pro pessoal da Paixão de Cristo, né? Nosso elenco, nossa... Todo o pessoal dos bastidores também, dos organizados e responsáveis que vieram. E você também, ô Jesus? Eu quero agradecer a todas as pessoas que compram os bingos, as rifas, os almoços, os que oram também pelo nosso projeto porque a gente vem aqui com um coração. A gente não quer que Guilherme, que Marcos sejam exaltados. A gente quer que Jesus seja exaltado. Legal, legal isso, legal. O ego aqui não vale, né? Não, com certeza não. Não vale, não vale mesmo. Outra coisa também, como você falou também que as pessoas compram os bingos, então há essa comoção com a população em fazer bingo, em fazer rifa, em fazer eventos pra arrecadar dinheiro? Porque obviamente tem gastos com os figurinos, né? Como é que funciona isso lá, Jesus? Vamos lá. É, a gente lança os bingos, os almoços porque a gente não ganha nada com isso. A gente só ganha trabalho, né, Guilherme? É, graças a Deus. Mas é pra estrutura, é tudo pra estrutura. Então a gente precisa e o povo eles abraçam. As pessoas elas gostam, porque elas, quando a gente faz de coração, a gente tem as dificuldades, mas esse povo eles são enviados realmente por Deus. Vamos fazer o seguinte também, e quando que, bom, acabou a paixão de Cristo, aí vem Páscoa, vem. Quando que vocês retomam esses trabalhos com as arrecadações pra que no ano que vem tudo esteja com um bom dinheiro em caixa pra vocês executarem? Quando que começa o calendário de eventos que vocês promovem lá? Pode falar? Pode. No caso, a gente planeja tudo em novembro. Após a encenação, a gente faz também uma encenação de Nossa Senhora Aparecida. Ah, também tem. Faz, a gente faz. Por que vocês nunca vieram mostrar isso aqui? Aí, ó, esse ano a gente pode vir. Ah, então vem sim, vem sim. A gente faz a encenação em outubro de Nossa Senhora Aparecida e já novembro a gente já começa com o calendário da Paixão de Cristo. Organizando datas pros shows de prêmios. Quando tiver os eventos, pede lá pro setor de comunicação de vocês, mandarem as artes pra gente, exibir aqui na tela o que está acontecendo no final de semana. Vai acontecer um bingo, vai acontecer uma fechoada, vai acontecer um evento que tiver lá que seja pra arrecadar. Pode mandar pra gente aqui. Pode deixar. Tá bom? Muito obrigado. Tem recadinho aí ou tem alguma coisa no telão? Ah, então, olha só. Olha só que legal, gente, ó. Olha só que chique, ó. Vai acontecer a encenação da Paixão de Cristo na cidade de Arraial do Cabo. São 28 anos de história com maiores, com mais de 100 atores, gente. Olha só que legal, viu? Ó, vai ser no dia 29 de março, às 19 horas, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios em Arraial do Cabo. Então, parabéns também por essa promoção patrimônio cultural e imaterial de Arraial do Cabo por essa atitude que vocês estão tendo aí, tá bom? Beijo, 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 beijo. Quando que começa? Que hora que começa? Tem mais aqui, tem mais aqui no telão, ó. Ah, já ia perguntar, mas já tá aqui na arte. 29 de março, sexta-feira, início 16h30. Concentração e início da estrada para Aquatins, final da Vista Alegre, na ida para o túnel. Estamos aí com um tempinho meio complicado que o São Pedro não tá ajudando. Eu acho que dá tempo, vocês passaram um WhatsApp pra ele ainda, porque senão vai estragar o negócio lá. Se estão preparados os atores, estão preparados, mesmo que aconteça um sereninho, porque 16h30, eu vi ele na previsão, que ainda tá um pouquinho arriscado ainda, um pouquinho de chuva. Estão preparados pra isso também, pra enfrentar um mau tempo? Estamos sim. Graças a Deus, nas últimas duas encenações, a gente fala que a gente presenciou um milagre. Porque até a hora da encenação, serenou. Quando, né, nosso Jesus foi sentido ao início da peça, a chuva cessou até o final. E quando acabou, a chuva retornou. Tá certo. Já te deu algum momento, assim, da sua vida, um momento, um estalo assim? Ah, eu não aguento mais, eu vou cortar meu cabelo. Já te deu esse estalo, garoto? Então, tá, entendi que é difícil, porque tem dia que você quer chegar em casa, descansar, você fala, ah, mas se eu lavar, ah, não vou lavar o cabelo, mas se eu não lavar o cabelo, a vida começa a ficar ruim. Mas até que não, até que eu tô gostando dessa fase, vamos ver, né? É, até quando? Não, não corta não, não precisamos de pessoas que consigam, consigam, precisamos de pessoas que consigam participar de grandes eventos com a propagação da fé. É, é isso que é legal, tá bom? Parabéns pra vocês, obrigado pela presença e pela responsabilidade de estar aqui comigo, com o meu público e na tela da Band. E você aí de casa, criatura divina, muito obrigado pela audiência de hoje. Amanhã tem que estar aí para todos, tenham bela sexta-feira santo, uma bela Páscoa. E segunda-feira, eu vou ter uma folguinha básica, tá, gente? E segunda-feira, eu estou ao vivasso aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. Segunda, 13 horas, compromisso marcado. Fui, Denise. Fui, Denise.